Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vamos conferir as notícias mais quentes do momento. Então, já deixa o like e bora começar. A atriz Lavinia Vlasak apareceu radiante em fotos de biquíni tiradas em sua mansão, encantando os fãs com sua beleza. Nas imagens, ela posou deslumbrante e compartilhou uma reflexão. Lembranças de um dia maravilhoso na piscina. Vocês preferem praia ou piscina? Perguntou. Lavinia está afastada das novelas desde sua participação especial em Bom Sucesso, em 2019. A artista também marcou presença em grandes sucessos como Mulheres Apaixonadas e Por Amor. Nos comentários, seguidores exaltaram a estrela. A mulher mais graciosa e bonita do universo. Falou um fã. Toda maravilhosa realçando ainda mais a beleza com o azul da piscina. Comentou outro seguidor. Totalmente bela. Disse mais um seguidor. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, compartilhe sua opinião e se inscreva no canal para novos vídeos. Ative o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. Até a próxima!